Desde Nova Percorria a mesma rota e a ninguém dava conversa Percorria a mesma rota e a ninguém dava conversa Trazia o peixe fresquinho e sempre, sempre a percoar No seu andar ligeirinho para as freguesas aviar A linda Micas peixeira, com amor de rapariga Dizia sempre uma asneira no meio de uma cantiga Dizia sempre uma asneira no meio de uma cantiga Aos vinte anos casou com um chico pescador Na canastra ela arrumou para o chico dar amor Na canastra ela arrumou para o chico dar amor Pois a Micas vive só Perdeu a sua alegria Apesar de ser a boa canastra É a companhia Apesar de ser a boa É a canastra é a companhia Apesar de ser a boa